Música Canal de Cassetes Música O que é isso? 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 Não, 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 não 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 Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 You are the children, your life will be very hard You are the children, you're singing every day You are the children, you're singing every day You are the children, your life will be very hard You are the children, you're singing every day You are the children, your life will be very hard You are the children, you're singing every day You are the children, you're 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 the Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí